Música Eu sou Emerson Meri Eu sou professor da UFRJ na área da saúde A noção que vai passando naquele cenário que foi montado ali Que é uma ideia de espetáculo E que vai meio construindo a ideia de que nós estamos numa profunda crise Porque a terra está aí mostrando seu esgotamento E que esse é um efeito da nossa atitude não civilizada, não humana É um paradoxo E aí não se problematiza isso de fato E do outro lado, a saída fica na construção de uma cidade espetáculo Uma cidade mercado Em cada cada esquina vira uma mercadoria para ser negociada no mercado global As ruas têm sido construídas não como lugar da multidão Mas como um lugar medicalizado Um lugar higienizado Um lugar onde as praças deixam de ser praças e passam a ser academias de ginástica Então é isso que nos tensiona no diálogo com essa agenda higiênica Que a Rio Mais 20 pretende impor de um lado E nós tentando sujar esta agenda de outro lado A gente começa a falar em economia verde A sustentabilidade das empresas, dos empresários E ao mesmo tempo a gente criando um mecanismo De autorizar e violar exatamente os territórios de existência Desses diferentes fundamentais Por exemplo, os povos indígenas Quem conseguir depois se debruçar sobre esses dias Vai ver que é exatamente um território de muita intensa disputa Então aqui na Rio Mais 20 poderá se colher isso quase que como um patrimônio Para se tentar ver quais são as guerras que estão valendo a pena a gente guerrear hoje Em torno dessas lutas de uma política da existência No qual a produção da diferença é central Não, não, não. 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 Obrigado.